Olá pessoal, meu nome é Marcelo Apsen e este é o O Canal Literário. E hoje eu vou conversar com vocês sobre essa obra super interessante aqui, vou tirar o óculos aqui porque está refletindo, Almas Mortas, do grande escritor russo Nikolai Gogol. Essa obra foi escrita em 1842, em meio à Rússia czarista, e hoje eu estou recomendando aqui essa obra da Editora 34, como eu já falei nos outros vídeos, eu ainda não sou comissionado por eles, quem sabe um dia, mas pelo menos na data desse vídeo ainda não. Mas de fato, assim, tanto para clássicos russos como a literatura estrangeira em geral, eu gosto muito dessa editora porque ela não apenas faz uma tradução, ela faz questão de muitas vezes colocar as palavras no original, explicar obviamente o significado, porque ninguém é obrigado a saber russo, mas também eles colocam notas do editor, e é muito comum os escritores, apesar de ficção, relatarem acontecimentos da época, século XIX, e nós evidentemente não temos como saber, a menos que alguém nos indique, às vezes um assassinato, às vezes um caso que chocou a mídia da época, a imprensa, e é relatado, ele se refere aqui a um caso real, etc. Então, isso tudo acrescenta, e acho muito interessante aqui, que também essas edições sempre tem um prefácio, aqui tem um pós-fácio de um professor de Harvard comentando a obra, que acho que é super interessante. Então, vou falar um pouquinho aqui dela, trazendo um pouquinho do panorama histórico, certo? O século XIX, então é a Rússia czarista, tem muita censura, tem muita repressão, certo? É um absolutismo, o czar manda em tudo, e como já disse também nos outros vídeos, sempre vai ter assim, o czar tem uma burocracia toda, auxiliando ele, colocando, mantendo ele no poder, e o sonho, que é muito assim, explorado por Gogol da época, era a pessoa ascender socialmente na escala burocrática, e tinham patentes ali, você vai ver muito, começam a fazer os cursos, começa a ver, tem conselheiro titular, aí tem o general, mas não é general militar, é general do escritório, é bem esquisito mesmo, mas é assim que eles tratam. Essa obra aqui, ela é em um estilo satírico, né? Ou seja, aquele estilo mais irônico, assim, e à primeira vista, isso pode parecer, assim, um pouco, talvez raso, a pessoa fala, ele não leva nada a sério, mas na verdade, para o escritor ser satírico, ele tem que ter um nível cultural muito alto, e toda sátira esconde uma crítica social, né? E de uma maneira mais leve, acho que mais divertida. E esse livro, de fato, se eu pudesse indicar o clássico mais engraçado que eu já li, na minha opinião, é esse aqui, o Almas Mortas. É realmente muito engraçado. O estilo satírico não foi inventado pelo Gogol, obviamente, na verdade, ele tem desde a época do Império Romano, talvez com o Luciano de Samosata, ele talvez foi o primeiro a fazer uma obra satírica, assim, vale a pena também vocês depois conferirem, quem sabe, busque uma obra e faça uma resenha aqui no canal. Então, voltando aqui, a obra não é esotérica, tá? A pessoa pode olhar e falar assim, poxa, Almas Mortas, o que é isso? É uma coisa do além? Não, não tem nada disso. Então, uma pequena introdução aqui, as almas, certo, são os camponeses. Era costume naquela época, certo, os nobres, até se vangloriarem, eu tenho mil almas, fulano tem três mil almas. São almas, são vidas, mas ali ele está se referindo aos servos dele, tá? São trabalhadores, mas são servos, quer dizer. E, nessa época, a servidão não tinha sido abolida. Então, eles eram virtualmente escravos. É um outro nome para escravos, né? E, então, o que são almas mortas? Como assim? Vamos entender brevemente. A Rússia, naquela época, tinha um censo, certo? Para ver quantos servos cada propriedade tinha, e, base nisso, o nobre ia ser taxado com base no número de servos. O que acontecia é que eles, obviamente, padeciam, vira e mexe, até, imagineu por acidentes de trabalho ali também, e eles, às vezes, constavam ainda no censo, e eles pagavam impostos por isso. É que os censos não eram tão frequentes, né? E nós vamos entender, então, o que são essas almas mortas. Então, essa história aqui, a câmera aqui, né? Do narrador, é focada no Pavel Ivanovich Titikov, um estelionatário profissional, se você quiser, assim. Ele tem meia idade, volta dos seus 40 anos, e ele vai numa jornada pela Rússia, com seus dois fiéis servos, o Selifan e o Petrushka, e eles vão indo, passeando pela Rússia, pelo interior da Rússia, certo? Buscando nobres pra comprar almas mortas. Basicamente, o enredo do livro é que esse Pavel Ivanovich Titikov, ou apenas Titikov, ele ia indo de terras em terras, de nobres, buscando esses nobres, e querendo adquirir essas almas mortas. Ou seja, camponeses que já morreram, mas ainda constam o censo. É só transferir pra ele no cartório. E ele sempre argumenta, né? Alguns ainda tentam negociar, e tem cenas cômicas ali, onde um fala, mas esse servo que você quer comprar meu, ele era muito forte. Ele falou, mas ele já faleceu, o que que... Quanto você quer por ele? Às vezes queriam cobrar preços altos, porque achavam, com razão, que tinha aí algum tipo de golpe. E, de fato, ele vai de nobre em nobre, certo? E acho que isso que é o foco aqui. O foco aqui não é tanto o enredo. Que nem no Dostoyevsky, essa é uma obra que explora muitos personagens. Na verdade, eu diria que isso aqui é uma galeria de tipos. Cada nobre tem algum tipo de defeito, e é engraçadíssimo, assim, na minha opinião. Começa pelos nomes. Eu vou até trazer dois aqui, pra vocês terem uma ideia, vamos ler algumas passagens aqui. O que mais me, assim, achei fantástico, é o Nozdryov, que em russo quer dizer narina. E a característica dele, essencial, logo você percebe quando ele é apresentado, que é a mentira. Ele mente patologicamente, ele mente sobre qualquer coisa, e jura que é verdade. E o que achei mais engraçado ali, é que o Gogol colocou ele junto com um cunhado, um homem loiro, e ele contradiz tudo que o cunhado fala, né? O Nozdryov fala alguma coisa, o cunhado fala, mas não é assim. Esse contraste cria uma experiência muito engraçada. O outro que eu vou trazer também, é o Sobákevich. Sabákevich, em russo, é cachorro, Vich é filho, então ele é o filhote de cachorro. Dá pra ter uma ideia que tipo de pessoa é esta, né? E, bom, o livro também vai, assim, vou antes de entrar em detalhes, né? Ele vai também explorar um pouco essas tensões entre os nobres e os mujiques. Os mujiques são os servos daquela época, certo? Eram pessoas muito pobres, que viviam em esbás, que eram cabanas. Acho que é muito legal, assim, que o livro procura trazer, talvez, um pouco a condição que eles moravam. E também uma certa dissonância entre os nobres e os mujiques. Um não entendia a linguagem do outro. Chega até ser cômico, em certos aspectos. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no Nozdryov. O Tchitchkov está querendo ir na casa desse Sobákevich. Ele para num bar e encontra esse Nozdryov lá. Ele está jogando cartas, e está com esse cunhado loiro ali que está toda hora contradizendo ele. E conversa vai, conversa vem. Acho que o Tchitchkov já até fica um pouco suspeito desse Nozdryov, porque o cara é meio... Mas aí o Nozdryov fala assim, você vem para a minha propriedade, sim. Vamos lá conhecer. E aí o Tchitchkov fica pensando, será que eu vou ou não vou? E ele fala, bom, quem sabe eu arranco alguma coisa dele. Ele pensa assim mesmo. E aí ele começa, o Nozdryov começa a mostrar a propriedade, certo? E vamos dar uma olhada aqui. Em primeiro lugar visitaram a Cavalarissa, onde viram duas éguas, uma cinzenta com pintas, a outra lazã, depois um garanhão baio, à primeira vista de pouco valor, mas pelo qual Nozdryov jurava ter pagado 10 mil rublos. 10 mil rublos? Você não pagou por ele, retrocou o cunhado. Não vale nem mil rublos. Juro por Deus, dei 10 mil, disse Nozdryov. Pode jurar quanto quiser, disse o cunhado. Muito bem, se quiser vamos fazer uma aposta, disse Nozdryov. O cunhado não queria saber de aposta nenhuma. Mais para frente aqui, eles vão até a divisa do terreno. Vencida a uma distância considerável, visitaram com certeza a divisa, assinalada por um postezinho de madeira e uma vala estreita. Ali está a divisa, disse Nozdryov. Tudo desse lado, até onde a vista alcança, tudo é meu. E tudo que está depois do bosque, tudo é meu. Mas quando foi que aquele bosque passou a ser seu? Perguntou o cunhado. Você comprou há pouco tempo? Porque não era seu. Sim, comprei recentemente, respondeu Nozdryov. E como foi que consigo comprar isso tão depressa? Perguntou o cunhado. Ora, faz só três dias que comprei, paguei caro, que o diabo me carregue. Mas nesse dia você estava lá na feira? Ah, você, seu sabichão, por acaso não se pode ao mesmo tempo estar na feira e comprar terras? Muito bem, eu estava na feira, mas meu administrador comprou, sem mim. Ah, sei, está bem, foi o administrador, disse o cunhado, mas logo fez ar de incredulidade e balançou a cabeça. São apenas pequenos trechos para ter uma ideia de quem é esse tipo, mas eu não quero dar spoiler, porque ele vai muito além disso, isso é só um aperitivo. Achei muito curiosa a interação entre o Tchitkov e o Sobákevich. O Tchitkov, antes até de entrar nessa interação, voltando um pouco nele, ele é um estelionatário profissional, então ele é aquele cara amicíssimo, ele sabe conversar com qualquer pessoa, ele é muito agradável, todo mundo gosta dele. E ele tem esse objetivo nefasto de comprar almas mortas, eu não vou falar aqui porquê, cada um pode até especular, no meio do livro vai sim se revelar o objetivo, todo o plano dele, obviamente não um plano bom, o próprio narrador logo no começo já fala que ele não é pessoa decente, eu acho que o mais engraçado é que o narrador toda hora fala, e o nosso herói? Quer dizer, o nosso herói é um estelionatário aqui. Então é tudo assim, irônico, né? É uma narração bastante engraçada, leve, mas que obviamente quer também denunciar esses tipos de comportamento. Vamos ver essa interação com esse Sobákevich, que quer dizer filhote de cachorro e russo. O Tietchikov, ele começa a falar de pessoas, para trazer algum tipo de assunto, para conversa, ele começa a querer elogiar as pessoas, né? Isso é engraçado até, não queria talvez misturar tanto com questões religiosas, mas uma curiosidade é que no judaísmo, às vezes é proibido você falar bem de uma pessoa, porque às vezes a pessoa que está na sua frente, não gosta dela, vai começar a falar mal, vai fazer fofoca, vai... Enfim, e aqui é justamente isso que acontece, mas é muito engraçado. Lembramos-nos do senhor há alguns dias, na casa do presidente da Câmara de Justiça, Ivan Grigoryevich, disse, enfim, o Tietchikov ao ver que ninguém se decidia a dar início à conversa. Quinta-feira passada, tivemos lá momentos muito agradáveis. Sim, naquele dia não fui à casa do presidente, respondeu Sobákevich. Um homem excelente, o Tietchikov falou. Quem? Indagou Sobákevich, olhando para o canto da estúca. O presidente. É, pode ser, se assim lhe pareceu, só que é um maçom e também um burro como o mundo nunca viu igual. Tietchikov desconcertou-se um pouco diante daquele juízo, de certa forma tão mordaz, mas em seguida se refez e prosseguiu. Claro, todo homem tem suas fraquezas. Em compensação, o governador. Que homem extraordinário. O governador? Um homem extraordinário? Sim, não é verdade? O maior ladrão que existe no mundo. Como governador, um ladrão? Disse Tietchikov e não conseguiu entender de jeito nenhum como um governador podia ser chamado de ladrão. Sobákevich, sobre outra pessoa. Não, Sobákevich não se dá bem com eles, pensou Tietchikov. Quem sabe se eu falar a respeito do chefe de polícia? Parece que são amigos. Na verdade, no que me toca, disse, confesso que quem mais me agrada é o chefe de polícia. Que caráter correto. Franco. No rosto logo se vê algo muito sincero. Um vigarista? Retrocou Sobákevich com muita frieza. Trai, engana e depois ainda almoça com a gente. Conheço todos eles. São todos vigaristas. A cidade inteira é assim. Um vigarista julga um vigarista que outro vigarista chicoteia e leva para a prisão. Depois o Tietchikov começa até a falar de um cozinheiro, a comida que ele comeu na casa do governador. Mas na casa do governador a comida não é má? Disse Tietchikov. Sim, mas por acaso o senhor sabe de que tudo aquilo é feito? Se soubesse, nem começaria a comer. Não sei como preparou a comida. Sobre isso não posso opinar, mas as costeletas de porco e o cozido de peixe estavam magníficos. Foi impressão sua, pois eu sei o que eles compram na feira. Quem vai lá comprar é o canalha do cozinheiro, que aprendeu a cozinhar na França. Ele compra um gato, esfola e põe na mesa em lugar de uma lebre. Só para ter uma ideia, é engraçado como são exagerados os personagens. Eles são muito caricatos. Isso são apenas dois. Aí tem um que é super avarento e tem outro que é super bruto. Eu acho que é muito cômico. Mas existe esse tema comum da Rússia czarista, primeiro nobres riquíssimos ali, com milhares de almas. Fala-se muito dessas ambições de estar sempre perto do czar de alguma maneira e tudo mais. Então eu acho que é uma crítica social. E o Tchitkov vai percorrendo toda a Rússia e ele vai conhecendo esses tipos e a gente aprende com eles. É engraçado que às vezes até a gente pensa poxa, acho que eu conheço alguém assim com todos esses defeitos. Então é uma leitura muito interessante. Não é um livro aqui de suas 400 páginas, mas a letra não é tão grande, né? Mas assim, eu acho que em um mês dá pra dar um cabo disso. Como eu falei, é uma leitura leve porque você realmente se diverte bastante. O único defeito da obra é que ela não é completa. O Gogol sofria de sérios transtornos e num acesso ali, num delírio, ele acabou queimando praticamente tudo que ele tinha. Conseguiram, era uma trilogia, conseguiram salvar o primeiro livro, o segundo livro partes e o terceiro, não sei se chegou a ser escrito, mas assim, ninguém nem sabe também. O problema é que assim, o primeiro livro perfeito, ele não tem nenhuma parte faltando. Já o segundo, ele começa a interromper a narrativa porque simplesmente não existem manuscritos, então às vezes termina no meio de uma frase e aí ele pula tantas partes que você não tem uma continuidade. O Tite, na hora, tá conversando com o Nobre, aí depois de umas 60 páginas, aí pulou pra outro episódio sem falar nada porque tá descontínuo o texto. E de fato, o livro acaba no meio de uma frase, então não tem final. Mas assim, eu acho que assim, vale pelo, como todo clássico, sabe? A gente não lê pelo enredo, a gente lê pelo que ele traz, as experiências, as pessoas, aqui no caso, são fantásticas, as personagens, certo? E o enredo em si também é muito bom. Mesmo com o primeiro livro, você já consegue ter um enredo, acho que bastante envolvente, não é só piadas o tempo inteiro, também você tem um enredo muito interessante. Por onde que esse Tite Corr vai andar, as situações pelas quais ele vai passar. Então, muita coisa, sim, acontece. Mas acho que no meio do caminho, eu acho muito interessante cada parada que ele vai conversando com esses tipos. Se você gostou, por favor, deixe seu like. Se você quiser dar uma sugestão, por favor, fale nos comentários. Se você quiser compartilhar com seus amigos e se inscrever, eu agradeço. e se você ainda quiser apoiar o canal, também você pode comprar o livro no link abaixo pela Amazon e assim você vai estar apoiando o canal. Muito obrigado. Uma boa tarde.